Olá, no ar o repórter NBR e as notícias do governo federal. O ministro extraordinário da segurança pública, Raul Jungmann, preside em Brasília uma reunião do Colégio de Defensores Públicos Federais. A reunião acontece no Ministério da Justiça e pretende discutir a proposta de um mutirão em todo o país para avaliar a situação de presos provisórios há mais de 180 dias. Segundo dados do Ministério da Segurança Pública, 40% da população prisional é constituída de presos provisórios que ficam encarcerados nas penitenciárias, enquanto detentos condenados que deveriam estar nas prisões estão amontoados em cadeias públicas, sem estrutura adequada. A ideia é que os mutirões sejam feitos a partir de informações extraídas do Banco de Dados dos Poderes Judiciários Estaduais. Cada preso receberia suporte e assistência jurídica individual e, nos casos devidos, as prisões seriam revistas e viabilizadas às concessões de liberdade. Tudo para respeitar o direito do detento e também para desafogar o sistema penitenciário. Uma vitória para os pacientes que convivem com um tipo raro de anemia. A patente do único medicamento disponível para o tratamento da doença e que custava mais de 20 mil reais foi rompida. Com isso, entra em cena a concorrência e o custo do remédio deve cair. A expectativa é que o Sistema Único de Saúde, o SUS, possa comprar mais unidades e atender melhor esses pacientes. Há oito anos, em uma viagem a trabalho, Marcos percebeu que havia algo de errado com a sua saúde. Eu estava no auge da minha carreira, inclusive, fazendo várias viagens e, na época, eu tive esses sintomas, apareceram algum cansaço, manchas roxas pelo organismo, a questão das hemorragias. E aí, eu fui ao médico e houve o diagnóstico através de exame de sangue, de que havia uma baixa nos meus elementos sanguíneos. Marcos foi diagnosticado com hemoglobinúria paroxística noturna, ou HPN, como a doença é mais conhecida. A doença que atinge mais de 400 pessoas no Brasil é um tipo raro de anemia. É uma doença em que há uma destruição das hemácias pelo próprio organismo. Não é uma doença autoimune, mas sim uma doença em que sua hemácia perde uma capinha protetora, basicamente isso, e que o ambiente do sangue fica tóxico para ela. Ela acaba explodindo e aí começa a correr hemoglobina livre, os elementos da célula da hemácia que foi destruída no sangue e isso faz com que possa dar um AVC, porque, vamos dizer, que são os elementos do sangue soltos e pode levar a AVC ou trombose nas veias do organismo. Com o diagnóstico, vieram outros problemas. Marcos logo descobriu que só existe um medicamento capaz de estabilizar e evitar o avanço da doença. É o Soliris, que é fabricado nos Estados Unidos e é um dos remédios mais caros do mundo. Para se ter uma ideia, uma única unidade da droga custa mais de 22 mil reais. Para o tratamento, Marcos precisa de nove doses por mês. A gente tem esse grande problema, vamos dizer assim, para enfrentar a doença, que é o acesso ao medicamento. Só em 2016, o SUS gastou mais de 613 milhões de reais na compra desse medicamento. Mas uma vitória recente da Advocacia Geral da União, no Superior Tribunal de Justiça, que torna pública a patente do Soliris, deve diminuir o preço desse medicamento e permitir que ele seja comercializado. O diretor de Contencioso da Procuradoria Geral Federal, a AGU, defende que patentes de medicamentos e de produtos químicos registradas entre janeiro de 1995 e maio de 1996 e já expiraram sejam desfeitas, o que possibilita a concorrência de genéricos. Se trata de uma questão de saúde pública. Nós estamos falando aqui de acesso a medicamento. Quanto mais barato o medicamento, mais capacidade o Estado tem de prover esse medicamento gratuitamente para a população que ele necessita. Para Marcos, que depende do Soliris para continuar vivendo, a decisão traz mais esperança. Tudo aquilo que sirva para facilitar o acesso do paciente a esse medicamento, que é de alto custo para uma doença rara, é muito bom e é válido. A Receita Federal recebeu pouco mais de 17 milhões de declarações do Imposto de Renda à Pessoa Física 2018. A estimativa de entrega este ano é de quase 29 milhões. Este ano, é bom o contribuinte ficar atento, porque o prazo está acabando. Termina no dia 30 de abril. O assunto agora é a preservação da fauna brasileira. O Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios existe desde 2010 e já mostra resultados positivos. Nos últimos anos, os responsáveis pelo programa já conseguiram tirar uma espécie de papagaio da lista de animais ameaçados de extinção. Para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, o combate ao tráfico desses animais ainda é o maior desafio. O tráfico de animais silvestres é o terceiro em dimensão no país. Só perde para o de armas e o de drogas. Por isso, o combate a este crime está entre os desafios para salvar espécies da nossa fauna. O programa Papagaios do Brasil, por exemplo, tem um foco nas espécies ameaçadas ou quase ameaçadas de extinção. Projetos de conservação como esse, que integram o Plano de Ação Nacional para a Conservação dos Papagaios, já apresentam resultados. Algumas espécies de papagaios saíram da lista de extinção e lentamente voltam a aparecer em diferentes biomas, como a Mata Atlântica. Em 2014, a gente teve a saída de uma das espécies da lista, que é o Amazonas Brasiliense, o papagaio de cara roxa, que foi a única que a gente conseguiu tirar da lista até o momento, por iniciativas de projeto de conservação que existe há muito tempo, que é da SPVS, que ao fornecer ninhos artificiais à espécie, permitiu que a população começasse a ser mais estável no seu tamanho populacional e até ele tivesse um aumento populacional sutil. Dócil e capaz de repetir frases com facilidade. Características que fazem com que o papagaio verdadeiro seja o preferido do mercado dos pets e principal alvo dos traficantes. Por isso, é capturado aos milhares no período da reprodução. Seus filhotes e ovos são encomendados nas zonas rurais a preços irrisórios, o que garante um lucro ilegal aos traficantes. No zoológico de Brasília, a maioria dos papagaios verdadeiros veio de apreensões de tráfico de animais silvestres. E a responsável por cuidar dessas aves fala das consequências. Muito maltratados, com comportamentos estereotipados, outros bebês que têm que ser cuidados, têm que cuidar dos especiais, são cuidados manualmente pelos técnicos do zoológico. E ovos que a gente coloca na chocadeira para eles nascerem, entendeu? Mas às vezes os ovos vêm contaminados já com uma manipulação errada, então são perdidos e descartados. Você tira o animal da natureza e você está botando em risco a espécie, né? Ela pode vir a ser extinta futuramente, que é o caso do papagaio verdadeiro, que ainda não está nessa lista, mas ele futuramente pode estar por conta disso. Livre na natureza, o papagaio é capaz de sobreviver e se reproduzir com facilidade. Preso, fica refém de uma alimentação inapropriada e de doenças que reduzem os anos de vida. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, coordena o Plano Nacional para a Preservação dos Papagaios e alerta quem compra um animal silvestre está financiando o tráfico e contribuindo para a extinção das espécies. A gente faz um chamado a toda a população para que não compre papagaios ilegais que vêm do ambiente natural. Permitam que eles permaneçam na natureza, voando, cumprindo seu papel ecológico para que a gente, por muitos anos, consiga ter esses ambientes em equilíbrio. Temos espécies de papagaio que são únicos no Brasil, não tem nenhum lugar do mundo, só ocorrem aqui. É a nossa responsabilidade a sua conservação. E quem quiser denunciar o tráfico de animais silvestres deve ligar para o IBAMA pelo telefone 0800-61-8080. A ligação é gratuita. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.